Porque quando eles chegam assim, eles dão um recado tão formidável que a gente fica se balançando na cadeira, ouviu? E são realmente moços de primeira qualidade, primeira linha, coisa boa, gente formidável, que canta a nossa música com muito calor, que canta comigo, canta com o Jair, canta com... não tem essa bobagem de... não porque nós só cantamos sozinhos, não. Eles cantam comigo, cantam com qualquer artista e cantam com a maior humildade e a maior simplicidade. Originais do samba! Pode cantar. Pode cantar que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Debaixo dos caracoles, dos seus cabelos, uma história pra contar, que o mundo é estranho. Debaixo dos caracoles, dos seus cabelos, uma história pra contar, que o mundo é estranho. Debaixo dos caracoles, dos seus cabelos, uma história pra contar, que o mundo é estranho. Debaixo dos caracoles, dos seus cabelos, uma história pra contar, que o mundo é estranho. Debaixo dos caracoles, dos seus cabelos, uma história pra contar, que o mundo é estranho. Debaixo dos caracoles, dos seus cabelos, uma história pra contar, que o mundo é estranho. Debaixo dos caracoles, uma história pra contar, que o mundo é estranho. Debaixo dos caracoles, uma história pra contar, que o mundo é estranho. Debaixo dos caracoles, uma história pra contar, que o mundo é estranho. Debaixo dos caracoles, uma história pra contar, que o mundo é estranho. Vai demorar que esteja um abendão que vai caminhando Por esse louco, essa gente não sabe aonde vai Que poderá dizer o que a bênção é onde você não vai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou as pessoas Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou as pessoas Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou as pessoas 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 Você vai caminhando Por esse louco, essa gente não sabe aonde vai Que poderá dizer o que a bênção é onde você não vai Jesus Cristo, eu estou as pessoas Jesus Cristo, eu estou as pessoas Por que vocês criaram esse número? Quando foi, como foi que nasceu essa homenagem tão bonita ao Roberto Carlos? É que os originais do samba É o único conjunto do Brasil, conjunto, que é fio da Record É a opção de filho de outra coisa, somos fio da Record E o Nilton Travesso bolou Falou, moça faz um striptease aí De Roberto Carlos Mas como eu sei, eu sou um sexto dos cinco quintes que sobres É aquele racismo Aqui é fogo Quando o Bigode fala, o Bigode não aceita, ele reclama com o Chiquinho Que fala com o Lele, o Rubi vem me dar uma pancada É fogo o negócio aqui E nós resolvemos assim É negócio do louco Já sabe a história do louco? Não, conta pra nós Pra mim, especialmente É o Sete É, tem homenagem ao Sr. Tuta aí Diz que tinha um louco no hospício, um muro alto Eu, um senhor curioso, passou do outro lado do muro e ouvi aquilo Sete 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 Ele aí ficou curioso, num hospício aquilo Sete Sete Ele aí trepou no muro e tomou uma pedrada Aí o maluco gritou Oito